Fala aí galera, quem que não fala é o branho, quem que não fala é o branho, mais um vídeo de Minecraft, então é um novo mundo, e essa vez ficar com isso que eu tive, tá, eu tenho o nome assim, né, pode pôr uns craves, dito, ou porque eu tenho que esperar que eu sou completo, não sei porquê, é isso, tá completo e tá aparecendo, foi completado, eu tava com a mãe, tava na mãe, com o irmão, não, pra gente ver, não, não quero, pra gente ir à peste, tá mesmo ei é que pega com tudo oh 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 porque tem gato? porque é que tá inútil eita o suficiente vou ser Äщо tem uma fila aqui pra eu morar mesmo vou esperar eu sou esmeralda me tá só esmeralda primeiro que eu tô ei vai vamos olhar aqui a água olha a água não me empurra eu só sei que me empurra do lar tá, vou pegar aqui, tá vamos fazer nossa casa é, só vou pegar o bar tropos como é que tropa nem sei tropar opa e só veio o cara eu não sei porque vem muita maçã que é inútil vai ficar com essa skin feia eu quero fazer uma coisa pra vocês pra todo mundo que acha que a Alex é menino né, todo mundo acha né, quase todo mundo acha mas é menino opa será que é nada opa quebrou a plantação aqui ouvir alguém vai te consertar isso porque quebrou aqui ó tá, vamos pegar uma caça pronto aí também outra coisa que eu quero falar pra vocês se vocês se vocês tiverem no modo difícil e o super escada não importa mas tem um jeito pra eles não quebrar a porta é só fazer isso daqui ó ele vai tentar quebrar a porta só que não consegue aqui parece um vídeo curiosidade duas cruz é muito fácil é muito difícil passei eu quero ficar livre pra eu ler aqui a a a a a a a Puxa pausa Puxa pausa Puxa pausa Puxa pausa Weis Não fez paluro Ah Eu fiz paluro Eu fiz paluro Puxa O cara é muito fácil ter pão, o facenteiro troca o mais pera para ter esse pão Opa, cenoura, eu não sei se vocês gostam de cenoura, é se vocês querem, tá aqui Mais cenoura Oh, quem quebrou essa parte aqui da plantação? Não fui eu, não? Olha o ataque crítico aqui, ó Quatro Mais quatro de ataque Não fui eu, não? O meu mapa é aqui para o sapo inventário no começo do soco. Eu só não vou para o Spox. Já foi isso. Vou colocar na minha outra. Mapa, esse porquê é 14, mais quase 8, nível 3 e 4. Eu vou colocar na minha outra. Pim, 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 Pim Voltei, galera Eu tô falando com vocês que estão assistindo, tá? Eu tô falando com esses caras que estão aqui, perto de mim Aqui no Minecraft, então Eita, eu acho que alguma coisa que é pro aqui Eita, 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 eita Eita Coisa de Maca só pra alguém que vai que mata o mundo Olha que caça feia Quem colocou isso aqui? Não fui eu não Fui eu noob Passou por aqui Foi você? Foi você, paceteiro Bate você Não, oob Ah, você também Eu fui nasceiro? Fui nasceiro Fui nasceiro Oi, esclari Você está aqui Escapa não Fica aí Fica aí Vou atar, cara Eu vou Eu vou se matar, freseiro Evitação Caralho Cara, eu estou batendo o solteiro Só para dois paura Uma pouca Eu preciso um pé aqui na filha E me matar Eita Eita Capucado Eu não fiz a caçoeira Cicante não Carinha, você tem que subir Ah, tudo bem Carinha, Lupe Carinha, Lupe Para se alcançar Vai Volta aqui Não escapa Ficar o flash Eu não consigo pecar ele Nossa, cara Ele já está filhando assim Mas é que ele não entra 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 De cabeça Olhando para mim Até que ele é o olho dele Armoeiro Armoeiro Uh, armoeiro É bom ele Isso não é para o armeiro Puta Tem aranha Eu te pego Todas essas aranhas Quase Elas estão Um ataque crítico Nascente Ela pula E está um Gente nascente Nossa Explosão Foi imensa Difícil Agora Vai vir Um Da Segrente Para Sombis Pensar Os Sombis Para Eles serem Infectados Está Ele está Impulsionando Porque está No par What? What? Não me ataca Essa aranha me cabe galera Vocês estão com certos com essa aranha Ela não consegue me atacar What? Ela é burra Posso matar ela de boa Onde? Ué Está curiosidade de ficar Dentro de uma canária de açúcar Açúcar? O creeper não te vê Ué mentira dos caras Alá Alalalalala ah o esqueleto que não feia oh você vai falar ué por que o suptaco? só com um pau na cabeça Ah não! Ah não! Ah pode ser esconder do Creeper se eu tiver atrás das finhas, tá certo! Capum! Nossa capunta, ele é muito forte! Vou voltar pra minha caçinha! Deixa eu voltar! Come a casa que eu to perdido! Come a minha casa! Ah! 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 Ah, está aqui! Minha casa muito tonta! Até quando eu não consegui lã! Cacau! 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 E aqui é latinovara! Por que tem um esqueleto? Ali! Vai, se esconde! Desconde! Desconde seu esqueleto! Desconde! Desculte! Ah, precisa esculteir. Isso é falso. Ah, só pra falar pra vocês, o escadetor dos povos é mais esperto, Manicra. Enquanto eles estão pegando fogo no sol, ah, mas é que tá sentindo. Então eles procuram um lago ou eles vão pra alguma sombra. Isso que eu sei. Eu só perguntei pra... Ah, eu sei, eu falei que tem um outro pílter, só que eu... Eu sei... Então... Alguma pessoa que é meu amigo que eu soquei com ele, falou que é mentiríssimo. Falou que era um entretrato. Porque não vai sobrificar pra sempre. Ah, não. Mesmo porque esses mobs aqui do Manicrave... Não aperta. No computador, eles ficam dançando e ficou maluco. Eu tenho o Pepe Somp. É os mobs que eu mais soltei. Porque faz que eu tô no mato e... Boa, patria. Aí vai lá, o Baby Somp me atrapalhar a minha vista. Eu tenho esse cara. Galera, eu me lembro que quando eu vi o Pepe Somp e eu tava carando ele, eu fiquei um esqueleto e eu tava aqui, só que uma hora ele sumiu. Sumou nada. Tava aqui, ó, galera. Não tô mentindo. Tava aqui. E a palhaçata. E aí, ó, palhaçata. 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 E aí, ó. Só tá vindo a palhaçata. Palhaçata. Vamos lá, saturar. Isso nem é lá, saturar. Susto. Só sei que tava sofrendo, tem que ir no Minecraft. Isso que não tá. Tire. 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 Tire que FYI. Tire. Tire. O que é isso? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Nossa, se eu tivesse com um moto do stick que teria as patas de stick, eu ia pegar essas baterias muito rápido, não flexe, não encosta em saquebra, bater assim mesmo, demora, porque é stick. Oh galera, vamos encerrar o vídeo por aqui, e isso vai ser uma série, tá? Então, deixe seu like, deixe seu like, inscreva-se no canal, aperta o sininho e nos segue na pasta no Facebook, e tchau!